Em vez de procurar uma solução estrutural, o António Costa foi procurar, apresentou uma solução conjuntural, ainda por cima, não tendo em conta... Agora é conjuntural, não é? Estrutural é com o PRR. Não, 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 desculpa, não é nada com o PRR. Estrutural é só ter em conta uma coisa muito simples. É uma política de habitação? É uma política de habitação. É uma política de habitação. Isso é que se resolve estruturalmente, que o António Costa não teve. Aliás, o António Costa, quando chegou ao Governo, fez promessas similares e não construiu uma única habitação. Isto é em público. O António Costa apresenta uma solução nestes anos sem ter em conta os PDMs? É que o Porto, graças a Deus, conseguiu anunciar, no mandato anterior, inclusive é com o PS e com o PSD, uma alteração ao PDM que vai permitir construção em altura. O que significa que daqui a uns anos, quando as coisas estiverem a ser formalizadas, a habitação, vai necessariamente, o preço vai descer, porque a oferta é maior. Mesmo antes dessa alteração do PDM, o Porto apresentou uma série de projetos que foram ao concurso público e que foram ganhas e uma das partes dessa habitação já estava, de certa maneira, alocada à habitação acessível. Então, pode deixar de ter em conta que uma das áreas que vai ser distribuída, ou pelo menos vai ser alocada no âmbito do processo de descentralização, entre aspas, que está a ser feito, é transferir para as autarquias a responsabilidade pela construção do património público, o que significa que os encargos vão ficar nas autarquias, porque não há nem autonomia financeira, nem os valores que foram previstos para a transferência de competências, é suficiente para... Então, quer dizer... Um dos problemas que existe, atualmente, na nossa democracia, é que nós passamos a ter a democracia de obediência. Quem não obedece ao líder, não vai ter apoio para ser recandido com o apoio do PS, ou foi independente? Foi independente. Porquê? Mas não foi... Porque se manifestou contra a liderança do PS! É tão simples como isto! É o salvador do Estado! E é curioso, não é, que só Lisboa vai receber mais dinheiro do que 274 conselhos do país. Porque, em Portugal, é uma das situações suizénicas, porque nós não temos resolução realmente estruturada e definida, os fundos europeus, que são fundos regionais, são decididos pelo governo português. O que significa que Lisboa e Valdotejo, que é a única região que até agora ultrapassou os 75% per capita, que é o limite da União Europeia para que as regiões possam receber esses fundos, continua a receber mais fundos que a maioria do país. Isto é público. É um atentado, evidentemente, à liberdade e à propriedade privada. E vou referir aquilo que foi dito pela Ministra da Habitação na última entrevista que ela deu. Ela diz que não é uma expropriação, que não é uma requisição, que é uma posse administrativa. Pronto. Tendo em conta que o que estamos aqui a falar é direitos reais, não é? Eu gostava de saber como é que ela vai, como é que ela vai formalizar, não sendo uma retisição nem sendo uma expropriação, essa posse administrativa. E mais, por quanto tempo? Esta questão da administração me apareceu. Primeiro, o revoque do Bloco de Esquerda, porque a habitação foi o tema central da campanha eleitoral do Bloco de Esquerda, e segundo, porque o António Costa está a passar um momento difícil, tendo em conta todas as estrapalhadas que são públicas, e decidiu usar um tema para, de certa maneira, mitigar ou pôr em segundo plano determinadas circunstâncias. E isso não é nem apropriado, nem a solução para o problema. Por exemplo, no próximo quadro de apoio comunitário, os países vão ter que competir pelos fundos, já não têm fundos a distritos. Esse é o problema. É que o próximo quadro comunitário de apoio, o Portugal vai ter que competir com outros países. Não tenho verba. Não sei se será aqui neste âmbito, razão pela qual o António Costa tem algumas reservas quanto à integração da Ucrânia na União Europeia, porque esses apoios, esses fundos futuramente são mais destinados para os países que estão mais evidentes. E em 36 anos não conseguimos fazer o que a Roménia fez em 15. O que é que a Roménia fez em 15? A questão da habitação tem outras consequências em setores paralelos. Um deles é a justiça, o atraso da justiça. Nós temos um país, o nosso, hoje em dia, nós sabemos que há investidores que antes de decidirem investir em Portugal, estrangeiros como é evidente, fazem uma apreciação do ponto, da situação em que está o estado da justiça. Isso é a questão do arrependimento. Portanto, as rendas vão voltar a ser, vai haver outra vez um congelamento qualquer das rendas. E nós sabemos que um dos óbitos a algum investimento por parte dos senhorios nas próprias propriedades era derivado, as rendas eram diminutas e não compensavam o investimento. Uma boa, uma atitude prudente, o PS não ter ido atrás do revoque do Bloco de Esquerda relativamente às alterações que eles querem fazer na leis. Porque isso vai ter consequências ao longo do tempo. Eu espero que as alterações que vão decorrer aqui, em virtude deste pacote, que vai ser transformado num pacote subjetivo, imagino eu, não tenha o mesmo impacto, porque a consequência, e aí nós temos que pensar, não é uma questão de pacto de regime, é realmente prever o que é que vai acontecer daqui a 20, 15 ou 20 anos, pode ser a destruição do mercado da habitação. Falou na Dinamarca e na Holanda, como exemplos de alguma pesquisa que foi feita para esta coisa. Precisamente a grande vantagem desses países é que eles respeitam a diversidade. Que existe lá existe. Nós não, nós temos tendência. Olhe o processo de descentralização. Se nós formos ver a Lei 58, 2018, ou o Decreto-Lei a seguir, o salvo erro 59, 2019, o que acontece? Nós estamos a ver que o exemplo para a descentralização é o que aconteceu em Lisboa. Como se o país fosse um conjunto. O Partido Comunista e o Bloco de Esquerda, daquilo, enquanto eu fui assessor do Rui Moreira, e estive lá três anos, daquilo que eu me lembro das reuniões do Executivo da Assembleia Municipal, pá, por amor de Deus. Qualquer coisa que viesse a Iniciativa Liberal era, 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 não posso dizer Deus, ou o Diabo, porque eles não são, por norma não são religiosos, mas, 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 era fogo, quase, como se fosse o Liberalismo a crescer exponencialmente, os próprios. Só até diga-lhe. Reiterar, que eu não referi que iria haver expropriação ou requisição. Aliás, a Ministra quer dizer isto. Eu tenho dúvidas em saber como é que se vai formalizar a posta administrativa. Isto é que eu tenho dúvidas. Porque isto vai ter implicação, quer a gente queira quer não, se não for cuidado, vai ter implicação nos direitos reais, e aqui... Mas eu penso que eu... Eu concordo que o nome do... Muita coisa é aberta ainda. Oxalá, o PS, o PS tenha aqui alguma podência em ouvir aquilo que, que é dito pelos outros partidos para a população. Alguma coisa que para vocês, para vocês no final...